Música Bem-vindos ao mais chamado do Pé Especial No programa de hoje eu quero falar sobre o segundo volume de Lúcifer intitulado Divina Tragédia com o Dan Waters fazendo o roteiro e aqui tem as edições 7 a 13 dessa nova revista do personagem do universo do Sandman Bem, devo dizer que esse segundo volume eu não curti tanto eu achei ele um tanto quanto arrastado a história parece não levar a lugar nenhum um dos problemas foi porque demorou quase um ano pra Panini lançar esse segundo volume e a diferença, acho que faz uns 8, pelo menos 10 meses do primeiro volume que foi lançado, que eu falei aqui no canal pra ler aquele encadernado e ler esse segundo o hiato é tão grande que eu já não lembrava mais o que tinha acontecido tive que recorrer, voltar àquela revista, dar uma folheada pra tentar ver qual que era a pegada desse novo Lúcifer e nesse segundo encadernado, o nome Divina Tragédia ele vai fazer um paralelo direto com a Divina Comédia do Dante Alighieri e assim como Dante, o Lúcifer vai fazer um passeio pelo inferno no caso, ele vai fazer um passeio por vários submundos atrás de um objetivo que é salvar a sua antiga amada a grande bruxa que eu sempre esqueço o nome que é Sicorax Sicorax era a mãe das bruxas ela morreu há muito tempo o Lúcifer conseguiu trazê-la de volta à vida mas num acordo com o céu um acordo espelhado de como Jesus volta depois de 3 dias a Sicorax, ela volta depois de muitos anos ter morrido e ela volta só tem 3 dias pra essa segunda vida como ela ia morrer de qualquer jeito o Lúcifer resolveu levar a Sicorax pra um submundo que seja do agrado dela que seja mais interessante interessante pra ela passar o seu pós-vida mas onde seria? o inferno ele já não tem mais ligação ele não é mais o senhor do inferno na verdade tem dois anjos que estão tomando conta do local então ele vai passar por diversas mitologias tanto mitologias do mundo real egípcia, hindu como do mundo da DC Comics a gente vai conhecer o deus o deus do submundo dos deuses marcianos mas todo esse caminho ele vai perdendo força no decorrer das edições são sete edições que a gente tem aqui nessa revista e elas vão perdendo força elas não são tão interessantes assim o primeiro contato com a mitologia com os deuses egípcios ele foi bacana mas depois, mesmo com esses deuses egípcios a ligação se prolonga demais o próprio Lúcifer que desde o início ele tá com seus poderes meio debilitados como se ele estivesse perdendo esses poderes isso é mencionado desde o primeiro volume mas aqui não mostra isso aqui fala que ele tá com o poder debilitado mas ele ainda é mais poderoso que qualquer outro ser que ele encontra pelo caminho e essa falta de perigo pelos perigos que teoricamente ele passa também depõe contra a própria história os outros personagens que a gente vai ter aqui é o Caliban, filho do Lúcifer com a Sikorax o Caliban tem a sua própria seu próprio desenvolvimento indo atrás do pai e deixando a mãe dele na ilha que é invisível para os olhos dos anjos a Sikorax vai ter a sua própria trajetória dentro dessa ilha depois tentando fugir dessa ilha para passar os seus últimos dias ter uma vida nesses últimos dias seja ela qual for e aqui é um pouco mais da arte desse passeio que o Lúcifer vai fazer entre os vários submundos a história no fim ela se desenvolve nesses três personagens ela é quase episódica tem inclusive algumas edições que são exclusivas de um personagem ou de outro o que torna a narrativa bastante quebrada a gente quer saber o que está acontecendo com um e com o outro teoricamente era para a gente querer saber sobre eles de uma forma contínua mas o foco vai sendo jogado para um personagem ou para outro deixando sempre um deles de fora a Sikorax mesmo ela só aparece no início e no final do encadernado o resto ou é o Lúcifer ou é o Caliban e a ideia do Lúcifer com essa narrativa triste melancólica meio perdido tentando ser sacana mas ao mesmo tempo não conseguindo em paralelo o seu filho Caliban ele me lembra muito as caracterizações do monstro do Frankenstein aquele monstro feio tentando fazer parte da humanidade sem nem entender o que é uma humanidade e sendo escorraçado por todas as pessoas o Caliban tem muito dessa tragédia da Mary Shelley que a Mary Shelley coloca no monstro de Frankenstein e aí a gente vai passando são várias histórias episódicas eu acho que dentre essa narrativa quebrada uma edição foi a que mais me chamou a atenção a que eu mais gostei é a edição focada no Caliban edição número 9 a terceira aqui nessa edição mostra um pouco da jornada do Caliban ele está atrás do pai dele mas como que ele vai chegar no pai ele não sabe até que ele se encontra com um caçador de presas ele caça um cara que gosta de caçar qualquer criatura viva ele está nesse caso caçando um demônio seria a última coisa que ele precisava caçar antes de morrer mais ou menos isso o Caliban ajuda nessa caça aí ele acaba matando o demônio que teoricamente é um demônio inteligente mas por causa dos percalços que o demônio teve para fugir do inferno ele estava com uma ele estava em um estado meio catatônico só falava Lúcifer, Lúcifer, Lúcifer e na morte desse demônio o Caliban resolveu fazer um Masterchef com todas as partes dessa entidade e cada parte ela revelava partes também da história da fuga do demônio do inferno e no momento que ele vai comendo que o caçador vai comendo esses pedaços esses pratos ele também vai se deteriorando ele vai sendo corrompido até virar uma massa completamente absurda o próprio Caliban ele também tem essa essa jornada culinária porque ele acaba comendo um querubim no meio da história esse querubim vai fazer muito mal para o estômago dele e vai transformar o personagem completamente ele vai virar vai culminar na conclusão desse encadernado aqui o Lúcifer com as suas várias versões que se manifestam em determinado em diferentes momentos do tempo e aí no fim o que a gente tem como eu disse é uma narrativa tanto quanto quebrada a Sikorax mesmo era para ter um papel mais interessante de protagonismo ela parece completamente perdida assim como o anjo Rangel que ele parece ser o grande anjo vingador aqui que vai ser o herói vilão da história que vai incomodar todo mundo mas ele tem um papelzinho confuso ele não sabe nada sobre ele sobre o papel dele no universo tem uma farpa de madeira amaldiçoada que vai corromper todas as pessoas é uma farpa que sai de uma pá e essa essa pá justamente que está aparecendo aqui é a identidade dessa pá revelada no final nas últimas edições e revela também o porquê dessa motivação de corrompimento em todas as entidades que pegam uma farpa dela mas não foi sabe e tem dois personagens que pra mim são extremamente irritantes você tem o querubim que é o Jiri e a demônio Maziken é o querubim Jiri ele se acha demais é um garotinho parece aqueles cupidos pequenininhos ou bebezinhos voadores mais sarcásticos não rolou é um sarcasmo que não colava não sei não deu e a Maziken a fala dela ela é ela é enrolada não que ela fala de forma shakespeariana não ela fala de forma errada errada assim as letras elas são embaralhadas existem letras que não deveriam estar naquela determinada palavra tipo aqui uma frase Rúziver Rúziver entrar engondado você lendo até lendo em voz alta você consegue Lúcifer preciso entrar em contato é isso que ela quer falar mas o excesso de texto que tem para essa personagem e ela falando sempre desse jeito torna a leitura cansativa porque você tem que se esforçar para ler uma coisa que na verdade nem tem grande importância ela não fala grandes grandes coisas então é uma personagem fadonha o querubim é um personagem fadonha o Lúcifer não anima o Caliban ele tem ele é melancólico no ponto onde você fica pensando poxa pode morrer já 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 deu meu Cicorax é uma das personagens que eu acho que podia ter mais ser mais interessante ela quase não aparece tem esse outro arcângel o Hagel que ele vem botando uma pompa e não é nada demais enfim de todo o universo Sandman desse novo universo Sandman eu acho que por esse segundo volume Lúcifer é que está mais me desanimando sonhar você tem a história se desenvolvendo nesse universo fantástico inclusive tem uma passagem do Lúcifer pelo sonhar uma passagem bem breve duas ou três páginas é outro lugar que talvez ele possa levar a Cicorax para viver o resto dos seus dias ou viver o seu pós-vida esse que eu acho eu acho que é uma pegada mais de aventura tem seus mistérios tem seus problemas mas eu estou gostando o livro da magia também é legal ela tem uma pegada mais mais infantil ou mais juvenil e que está está legal também a Casa dos Sussurros eu li só o primeiro encadernado estou esperando o segundo já faz bastante tempo já então quase que eu já esqueci o que aconteceu e eu espero ter uma surpresa uma um retorno à série de uma forma um pouco melhor do que Lúcifer e essa Lúcifer que essa edição foi triste aqui a gente ainda termina com uma possibilidade e depois ele lança a possibilidade de uma guerra contra os anjos e já destrói já acaba com essa possibilidade da guerra contra os anjos numa nas últimas páginas enfim Lúcifer volume 2 A Divina Tragédia para mim foi uma tragédia de leitura e eu espero que vocês comentem eu sei que tem gente que gosta desse desse universo de Sandman a gente conversa nos comentários sobre isso me falem se vocês estão lentes ou não estão lentes gostaram desse desse volume ou não a gente conversa nos comentários curtam o vídeo assinem o canal me sigam no Instagram compartilhe esse vídeo o Instagram é arroba prestogaudio compartilhe esse vídeo que ajuda o Lúcifer eu sei que tem na Amazon então se comprar a revista ou comprar qualquer outra revista pelo link da Amazon aqui no descritivo do vídeo ajuda bastante o canal e eu vou ficando por aqui até mais e bons quadrinhos